E aí galera, aqui é cada um com mais um vídeo de Heroes of the Storm e hoje a gente vai ver o Kenji, tá? Esse é o herói que foi anunciado hoje, ele foi anunciado ao meio dia na stream de uma moça, tá? Chama Odish Games, alguma coisinha, mas foi anunciado esse herói, as pessoas já sabiam mais ou menos que ia sair ele, tá ligado? Já tinham meio que já visto isso, mas, e além disso, saiu o novo Battleground, que é Hanamur, que a gente também vai falar, tá? Só que eu quero pegar algumas outras coisas do mapa, que ele não é tão simples assim de se entender. Mas vamos falar um pouco dele, vamos lá. O Kenji, o que ele faz? Vamos lá. Primeiro, o D dele, o que o D dele faz? Essa é a distância, e no momento que você clica, ele pula pra aquela, pra aquele lugar. Então, por exemplo, óbvio que aqui, ó, não vai dar porque aqui ele é dentro. Só que o que a gente pode fazer? A gente pode pular por paredes, tá vendo? Então, óbvio que tá sem cooldown, você tem 10 segundos de cooldown o seu D, mas você vai pulando, e tem vários talentos que quando você pula ganha alguma coisa, ganha outra carga, aí independente. O que mais a gente tem? A gente tem o... eu vou explicar da direita pra esquerda, tá? A gente vai explicar o E. O E é isso aqui, ó. Tá? Eu vou resetar meus talentos pra vocês não acharem que tem alguma coisa muito estranha. Então, o que é o E? O E é isso aqui, ó. Tá? Quando você passa... Eu vou tirar o cooldown. Quando você passa, você vai dar um dano, ok? E tá vendo que ele tem um... em volta... Eu vou soltar de novo. Em volta da skill, presta atenção, em volta da skill ali embaixo, vai rodar uma outra barrinha em cima. Essa barrinha é que se você matar alguém nesse período de 2 segundos... Ué, eu tô... ah tá. Nesse período de 2 segundos que acabou de você soltar a skill, ele reseta. Igual no Overwatch, só que aqui é só pra o E, tá ligado? Então, tá vendo aqui? Eu vou soltar. Ó lá, tá vendo essa barrinha, ó? Aí, se eu... se... Aquele herói morrer no período que você soltou essa skill, Você recupera a mana e o cooldown, certo? Aí a gente tem o W, que você fica protected por 1 segundo e meio, vai? 1,25. Você não toma dano, ok? Você toma stun e cancela isso aqui, tá? Parece que stunar cancela o dano que você reflete, mas o proteger do Vulto não, tá? Mas todo dano que você dá, você contra-ataca com o Shuriken, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó lá, tá vendo? O que a pessoa tomou. Vamos colocar o cooldown. Tá vendo que ele tá atirando aquele cara, ó. Ele tá... Eu tô rebatendo aquele moço. Aparece o cara que eu estou rebatendo, tá vendo? Beleza. E o que que vai acontecer? Quando você coloca o mouse aqui em cima, aparece o quanto de dano você já refletiu. Ok? Tá vendo ali? É, dano refletiu 2.000. Porque tem talentos lá na frente, que... Na verdade, no nível 20, que quando você refletir um número X, vai fazer uma coisa. Então, aparece o dano que você já refletiu. Beleza. E a gente tem também o Q. Que é... Tem 3 cargas e são Shurikens que você joga. Simples. Tá? Não tem... É... Não tem segredo. E quando volta, ele volta às 3. Tá vendo? Tá vendo? Ele volta às 3. Então, eu vou soltar aqui, ó. Se eu soltar 1 e 2... Tá vendo? Tá vendo que o cooldown tá rodando aqui, ó. O cooldown tá rodando em volta do 1 ali, ó. Quando subir o cooldown... Olha lá. 1, 2, 3 e... Volta às 3 cargas. Ok? E agora, uma coisa importante. Olha o ataque dele. Ok? São 3 técnicas. Só que o detalhe. Ele não funciona que nem a Tracer. Ele funciona mais ou menos. Então, tipo, por exemplo. Eu tô mirando no dummy. Se eu ficar andando... Não acontece nada. Tá vendo? Não acontece. Porém, se eu clicar pra atacar e andar... Tá vendo? No meio do shuriken, ó. Eu consigo andar. Tá vendo? No meio do shuriken. E se eu bater de perto, eu vou bater com a espadinha. E eu também consigo andar. Tá vendo? Então, a questão é que você tem que clicar pra bater e andar. Olha lá. Então... Ok? Ele consegue andar no meio do shuriken. É isso. E aí, o Genji, ele vai ter duas ultimates. Uma, a gente já sabe como é que é. Porque é a do Overwatch. Tá? É a Dragon Blade. São 80 segundos de cooldown. Por 8 segundos, o seu R vira um ataque grande. Uma área grande de... Então, vamos ver aqui. Eu vou tirar o cooldown pra vocês verem, tá? Então, tá vendo? O R, ele vira um charge e um ataque. Um charge e um ataque. Tá vendo? Tá vendo? Ok? Aqui, ó. Tá vendo que o Q também vira? Você pode ir com Q ou com R. Tá vendo? Beleza. O negócio é o seguinte. Nessa, no Dragon Blade, se você mata um herói... Tá? Deixa eu... Se você mata um herói... Tá? Você reseta o seu E. Então, você vai ficar dando E. Bate, E. Bate, E. Bate. Então, E. Aí, você vai bater. Daí, E. Você vai matar o cara. E. É mais ou menos como funciona que nem o Overwatch, tá? Só que a questão é que se você matar com o Dragon Blade, ele também funciona pra resetar o seu E. Tá? E agora, o outro ultimate é muito da hora também. Tá? É isso aqui, ó. Chama X-Strike. O que acontece? Eu vou mirar numa área. É 80 segundos de cooldown também. Eu vou mirar numa área e vai dar o X. Tá vendo? Depois de um... Na hora que eu solto, eu vou dar um dano, tá? Eu vou passar. Eu vou dar Flaw, Flaw e vai dar um dano. E depois vai explodir um dano, tá? Então, ó. Vocês vão ver, ó. Ó. 1, 2 e 3. Esse 3 é o maior dano, tá? Então, o terceiro dano vai dar tipo 600 de dano. E cada nabada inicial é 300. Então, querendo ou não, quem pega no meio do X vai tomar muito dano, tá? Então, tipo, o dummy ali no meio vai tomar 1, 2, 3. Tá vendo? Basicamente isso. No nível 20, ele tem algumas coisas legais. Tipo, toda vez que ele bate num herói, ele aumenta a duração do Dragon Blade, da minha primeira ultimate. E o meu X, toda vez que eu pego um herói, eu reduzo 12 segundos no cooldown. Então, é possível que você pule, plau, plau, plau. Você já, dependendo, já quase reseta ele de novo e sai. A gente tem também o Shuriken passa pelos inimigos. Então, se eu solto o Shuriken, ele passa. Não para só no primeiro alvo. Não sei se vocês viram. Ele para no primeiro alvo. Tá vendo? Esse aqui faz eles passarem. O meu Q, no caso. E esse aqui é o que eu falei, ó. Quando você bloquear 6500 de dano com o Deflect, ele começa a refletir a todos os inimigos. Então, eu vou colocar isso aqui e vou completar a quest para vocês verem. Então, tipo, se eu pego um desses bichos aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Tá vendo? Vai para todo mundo, ó. Tá vendo? Ele começa a refletir todo mundo. Não importa onde dá. Então, tipo, se eu vou para cá. Tá vendo? Nice, né? Aí o pulo é essa coisinha aqui. Que você pode ficar... Tipo assim, igual no Overwatch, ele é um personagem muito, muito delicado. Ok? Muito delicado. Por quê? Porque ele... Ah, como é que chama? Vou colocar um herói rando aqui, vai. Sendo que eu estou sem vida, mas beleza. Bota um healer. Por quê eu digo que ele é delicado? Porque ele tem pouca vida. Ele tem relativamente pouca vida, tá? Mas ele é, tipo... Esse negócio de resetar, esse negócio de... Dos ultimates. Pô, eu vou ter que ligar os minions mesmo. Bora, Joe. Tá? Então, tipo... Bater ele bate. Isso não é dúvida. Tá? Tipo assim, ó. Tá vendo? Dando ou dá? Tá? O negócio vai ser, tipo... O quão bom você vai ser para resetar o seu... Para resetar o seu E, tá? No final. Então, você solta, reseta e volta. Como você vê, a área do E é bem grande. E na primeira linha, você tem talentos que, tipo... Aumentam muito a área dele ou aumentam o movimento de speed. Então, por exemplo, aqui, ó. Quando você está na montaria, aumenta o range em 70% e o cooldown reduz. Então, tipo assim, ó. Você está na montaria. Olha. É o D, quer dizer. Então, é tipo... Tá vendo? Você está na montaria. Quando você pula, você já... Não sei se você viu. Ele fica em cima no cavalo. Ele dá um dano final nisso aqui, ó. Tá vendo? Quando você sai, você dá um dano final. Então, assim. Ele é bem nice. Tá? Ele é bem bacana. E a gente tem skins novas das áreas. Da coisa. A gente tem rework no Uther. Ok? O Uther mudou um pouco. A gente vai jogar com o Uther para vocês verem. Então, essa semana, a gente vai jogar bastante no PTR para vocês verem. Ok? É isso. Esse é o Genji. Espero que quem goste dele no... Ah, essa é a Master Skin. Tipo, a... Aspas Master Skin, né? Tipo... Vamos chamar de Master Skin. É... Olha lá. Vamos... Vamos... Vixar aqui, ó. Você pode. Então, essa é a Master Skin, tá? Não é tipo... Mas é... É da olhinha. Ok? Então, a gente vai jogando e vocês vão falando o que vocês vão achando. Ok? Eu sou o Ganji, eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.